Fala minha turma, tudo bem com vocês? No videozinho de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os bancos do Fusca do Tio Davis O pessoal aí no Instagram ficou perguntando pra mim quais eram os bancos do meu carro Como que eram os bancos do meu carro Eu vou fazer um videozinho aí pra vocês dar uma olhadinha O banco do carro é um banco do Gol G2, o Gol Bola Até um tempo atrás ele tinha o tecido original do Gol E aí eu arrumei um rapaz lá em Osasco Que fez a tapeçaria dele com tecido original do Fusca da época Ficou bem bacana, vou mostrar pra vocês aqui, dá uma olhada Bom, vamos lá, o Fusquinha tá aqui Hoje a gente tá num lugarzinho bem bacana aqui, as margens da Represa Guaripiranga Pena que não tá um sol bonito, o céu azul Que fica bem mais bonito quando o céu tá azul Mas dá uma olhadinha aí, o Fusca tá aqui, tá bonito Vamos dar uma olhada na tapeçaria do Fusca agora, olha só Bom, esses aqui são os bancos do Fusca Ele original, né, a estrutura do banco era do banco G2, do Gol Bola E aí foi feito esse revestimento Tá vendo, ó, ele tem aquele, esse, esqueci o nome desse negócio aqui Mas ficou bacana o banco, eu gostei do serviço Ficou um preço bom E ficou bonito, ficou como se fosse um carro da época, né Eu lembro que nos Fusca 8.4, acho que 8.5, 8.6 Vem esse modelo de banco aí Então esse aqui, vou mostrar do outro lado lá agora Olha só um pouquinho Vamos ver aqui Fusquinha Olha lá, gente, aqui no centro de cá Olha lá Bem bacana, né Aqui a porta começou a raspar Aqui, rapaz, ficou esse negócio aqui Preciso dar uma arrumada Deixa o meu carregador ali, tá no chão Mas é isso, esses aqui são os bancos, olha só Ficou bem bacana Bem revestido Bem feito Foi colocado o trilho, né, do Fusca E aí Serviu de lentinho Ficou muito bom o banco, cara Gostei muito mesmo Olha só Dá pra dar um visual bacana daqui, ó Olha lá Tem uns tranqueirinhos aqui atrás, mas daqui você esquece Bacana, né Baneada de cima Ficou bacana, né Tietinho da Nossa amiga aí da Regway E ali atrás aí Hoje tem o capacete O macacão Que hoje a gente vai fazer um Uma bateria de kart Tá vendo, ó Então Esses são os bancos do Fusca Será que vocês tenham gostado? Se você gostou, deixa aquele joinha aí Que ajuda bastante É isso, meu irmão Aqui tá o motorzinho Que há tempo atrás Estava mostrando aí A parte de vazamento Mas agora já tá tudo tranquilinho Foi substituído aqui Agora sempre ficar de olho Pra não ter problema, né Logo, logo A gente tá fazendo Uma viagem de longa distância A gente tá indo pra Pomerode E Santa Catarina São ir e volta Dá aproximadamente 1500 km Então o carro tem que estar Em ordem Pra não ficar parado na estrada, né Não passar perrengue na estrada Vale lembrar também Que dia 1 de dezembro Desse ano A gente tá No evento Da Metropolitão Vox Que fica no Embu das Artes Convido todos vocês A participarem também Que vai ser um evento Bem bacana Então esse é o Fusquinha Esses são os bancos Do Fusca Pô, tá acontecendo um negócio Bem chato aqui, rapaz Que é isso aqui, ó Estourou a pintura no carro Olha só O que aconteceu aqui Do nada isso aqui apareceu Apareceu esse daqui E tem um outro aqui pra baixo Cadê? Aqui, ó Não sei se dá pra ver na câmera Aqui, ó Tá estourando a pintura, cara Eu sei o que tá acontecendo, cara Olha só Poxa, ele tava tão bonitinho Agora ficou Esse negócio exquisito aí E aqui também tá começando a rachar Cara, olha só Poxa, que chato Mas faz parte Andar com o carro baixo desse jeito Só tem todos esses agravantes aí É isso, meu ator Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos aí do banco Porque muita gente perguntou Sobre os bancos Bancos, tá aí o banco Banco do Fusca É o banco do Gol G2 Revestido com tecido Do Fusca da época Esses daí são os bancos Olha só Banco do Fusca Ali embaixo tem até um papelzinho Que eu uso ali De manhãzinha O nariz fica escorrendo É isso Beleza É isso, minha turma Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha Aquele joinha Ajuda muita gente Ajuda bastante mesmo Se inscreve aí no canal Pra acompanhar os vídeos Do Fusca da chia dev Vídeo de carro Vídeo de viagem E etc Grande abraço pra vocês Fui!